Amigos do meu canal, esse é o ônibus que vai nos levar, estamos indo para uma festa da Itapipoca Heróis da Fé está indo louvar lá nesta tarde de sábado, dia 30 de julho E daqui a pouco estamos lá, se Deus quiser Está o nosso presidente, irmão Valdir, nosso regente Jean Vamos daqui a pouco louvar o Senhor com alegria Aqui o... Qual o nome dele, Pinheiro o que? É o Odisseiro Pinheiro que vai na frente Bem amigo do meu canal Registrando aqui esse momento, a qual nós vamos ali louvar e adorar o nome do Senhor com muita alegria Jardim Aracema aqui em festa, heróis da fé Aqui a pouco estamos ali, se Deus quiser, na Itapipoca louvando Engrandecendo, o nome do Senhor Rodrigo aí Irmão Cláudio, aí o Luizinho aqui Eita meu irmão, passe O passe é o pregador, é que também está parando ali É o Márcio Pinheiro Eita Glória Já está rolando um cafezinho, é? Não, quero agora não Aí, já tem cara tomando café aqui, meu irmão Olha aí, ó Viu? Escuta, se inscreve e compartilha que agora é ao vivo, ó E aí, meu chefe, como é que está aí? Aí o nosso piloto aí, ó Vai comandar a nave Eita Glória Eita Glória Eita Glória